O critério da consolação, o bar da avenida São João, eles vêm No meio da fumaça e da neblina vão surgir Umas estranhas figuras do além Em vez de timbas, as tumbas vão soar Em vez de caixas, serão caixões a passar Quem nunca viu o samba amanhecer Não espera, canta e manda ver No cemitério do Arassá Irá sem uma atropelada, vai voltar Eu sei A vida vira pro vestido O paletó de madeira de lei E os mortos vives desfilam no caicai Com os erros tigres puxando o sangue atrás E o possível novo a força de um zumbi Doente no pé O samba amanhecer Plata Blan Plata Blan Plata Blan Laiar, 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 laiar. Laiar, laiar, laiar. Plaque é plaja, você vem aqui processado. É plato de três, e pronto foi feito. Um critério da consolação, um barrio da avenida São João e o Roslin. No meio da fumaça e da neblina vão surgir. Umas estranhas figuras do além Em vez de timbas, as tumbas vão zoar Em vez de caixas, serão caixões a passar Quem nunca viu o samba amanhecer Não espera, canta e manda ver Do cemitério do Araçá Ir acima, atropelada, vai voltar, eu sei Mundo de amor pela caveira, vou vestir Lá de torre, madeira de lei E os mortos vintes, desfilam no caicai Com os envolvidos, puxando o samba atrás E o possível novo almoço de zumbi Doente do pé, vou sambar no caipi Então na segunda Música 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 Laia, 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 laia Não caiu rir